Saudações netpebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui então a loja para o dia 10 de 6 de 2021. Portanto é a segunda loja depois da temporada nova aterrar no Fortnite. E vamos então ver o que é que chegou. Portanto, começamos aqui pelo nosso botão miascos, animado. O gatinho está animado. Estamos aqui o outro animado. Na mochila. Muito nice. Temos aqui a picadeta. Isto só assim. Temos aqui a música, não é? Que vai estar fixe. Temos aqui o metal de carregamento. Que será então esta. E temos aqui então também o emote. O Pat Donald fazia 87 anos, não é? Desde que foi apresentado em torno da Walt Disney. Eu nunca percebi o Pat. Nunca o percebi. Nunca o percebi. E podiam ter posto uma espécie disso, não é? Assim como o Mioskos. Porque isto é o estilo clássico das personagens da Disney. Portanto podiam ter posto algo relacionado. Mas pronto. Tens então aqui o Mioskos. Claro que depois está para comprar cada coisinha à parte. Portanto 1.400. Aqui tens 1.700 V-Bucks. Portanto tens 700 V-Bucks de desconto. Que ainda está na volta também. É a teia, não é? Portanto esta seguinte tem uma versão animada, não é? A mesma coisa do escudo. Uma versão animada. Aí está. É a teia das primeiras animações que nós tivemos. Depois temos aqui o Moho. Que também tem uma versão animada de si mesmo. Temos aqui também a Espadinha. Que também tem a versão animada. E temos aqui estas que também tem a versão animada. E tem este som assim. Depois temos aqui a Promessa da Alvorada. Que é então um Glider. Que também tem o estilo animado. Ou não? E a Arteia. Que é tudo do estilo animado. Depois aqui também a Picareta. Que também tem o estilo animado. Exatamente assim como vocês estão a ver. Muito nice. Depois temos aqui o Ilustrado. Que é o Envolupamento que pertence a este conjunto. E temos também aqui o estilo animado. Portanto está muito fixe. Usa os barcos. Não sei porque é que tiraram os helicópteros do curso. Voltou outra vez para a Item Shop. Portanto esteve só fora um dia. Digamos assim. Dois dias no máximo. E voltou então para a Item Shop. Esta personagem. Esta skin. Lembro-me muito. Nesta Forma agora a seguir. Pau! Nesta. O filme do Avatar. Depois temos aqui também a Presa Afiada. Que é esta mochila. E temos as Picaretas. Que por acaso são maravilhas. Parece-me ali um monstro. Pau! Depois temos aqui a Patrulheira de Brinquedo. Muita gente já teve problemas com este skin. E é pequenos. Tive que lançar estilos novos. Além com um pouco de sujidade. Porque este skin tal como os heróis. Dava vantagem nos telhados. E também em certas paisagens. A mesma coisa aqui com o nosso Patrulheira de Plástico. Eu aqui curto mais o Soldadinho. Porque estou mais habituado a ver os soldadinhos. Do que as soldadinhas. De chuva. O negro aqui. Quando era pequeno. Temos aqui também o estilo animado. Temos aqui então os envelopamentos. Também com as cores. Depois. Oh! Quem está de volta. O Tritão. Dabuloso. Que tem. Quatro estilos. Por isso é. Temos este original. Temos este. Temos este. Temos este. E temos este. Para o visto. Dá para fazer então um Squad. E uma analogica sticker. Já está aí um padrão de outra vez. Tem que os puxar para fora. E meter por dentro. E agora sim. São capazes de estar bons. Portanto. Como eu estava a dizer. Temos aqui o Tritão. Nabuloso. E temos aqui o mensueiro. Aqui utilizam também esta mochila. A mochila agora porreirinha. Mas aqui o mensueiro. Não é? É. Portanto. A dança que o robô. Faz. Quando derrota. O monstro pico polar. Temos aqui o comando. Que de vez em quando regressa. E temos choque. É uma das skins. Que basicamente. Meus amigos. Vem e volta para cá. Mas aqui o gado. É um atrasante. Uau. Esta dança. Por acaso. Também tem risco. E temos o solto ao som. Que é um gesto épico. Trrrrr. Pau. 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 Muito fixe. E limpando também. Vou pôr eles os olhos. Pss. 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 Estamos aqui. É pelo menos. Com as suas duas versões. Com as suas duas versões. Estamos no Batman 2x4. E o Mutano. Continua um carro. E depois. Claro. Podes comprar então. Vinte e cinco. Níveis do passo de batalha. Não é? E agora. Não sei como vai esta cena. Com as estrelas. Não sei como é que isso funciona. Será que isto te dá estrelas. Para escolheres o que quiseres. Ou sobres vinte e cinco níveis do passo de batalha. Como é que isso funciona agora? Isto dá quantas estrelas. Se comprares os níveis do passo de batalha. Quanto? Quantas estrelas dá? Vinte e cinco níveis. Vinte e cinco estrelas. Hum. Vinte e cinco estrelas. É muito pouco. Mil e oitocentos. Mil e oitocentos e cinquenta vivos. Por vinte e cinco estrelas. Psss. 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 Não sei como é que isso funciona. Mas pronto. Claro que depois também tens o. Clube Fortnite. Não é? Também tem então aqui estas skins. Que espetacular. Não é? Tem estilos. Uau. E os básicos são os Power Rangers. Cogo Power Rangers. Pronto. Temos aqui também a Mochila. Também tem estilos. Temos o Old Papers. A contar a história. E o regresso desta skin. A Fortnite. Pronto. Isto basicamente foi o teaser da nova temporada. Um dos primeiros. E esta é a shop então para o dia. 10. Portanto. Bom feriado aqui em Portugal. Bom feriadinho para vocês. E vamos ter então. O já. O avançado do Euro. Bom. E que foi anunciado então. A skins do europeu. Um campeonato europeu. Portanto. Bora lá então. A ver se Portugal continua com o troféu em casa. Não é? E vamos ver como é que o Ronaldo e a companhia se saiam. A equipa temos boa. Não sei se se entende entre eles. Mas a equipa tem um dos melhores jogadores do mundo. Ou neste caso na Europa. Portanto. Pá. Pelo menos. Um quarto lugar. Espero eu. Que consigamos obter. Não é? E não é? A chegar para o empate. Fica bem pessoal. Não se esqueçam então. De subscrever o canal. Não se esqueçam então. De dar o vosso like. Para me ajudarem. E comentarem aí. O que vocês mais gostaram. Neste item shop. Eu sou o Netbebos. Muito obrigado por assistirem. Netbeb. Is of Raza. Pou.